Olá, pessoas bonitais! Sejam bem-vindos! Eu sou Moema Bartir e está começando agora o programa Cheia de Assuntos, aqui na CNT. E toda sexta, você já sabe como é. A partir das 22 horas, a gente se encontra. Mas hoje, hoje a gente tem novidade. Depois que terminar a nossa transmissão aqui pela TV, às 22h30, vai ter reapresentação no nosso canal no YouTube. youtube.com.br moemaabartirooficial. O programa de hoje está muito quente. Você já traiu? Já foi traído? O que você fez? Perdoou? Será que tem como superar? Eu fui às ruas para saber a opinião das pessoas e também conversei com o psicólogo Claudio Ceau. Hoje também, eu vou mostrar para vocês uma homenagem que eu fiz a uma grande artista brasileira. Quem será? E mais, vamos ter dicas de beleza e conhecer um pouco mais da história da Praça da Piedade. Você, sabe o que aconteceu por lá em 1700, 1800? Hoje a gente descobre. Eu sou Moema Bartira. Pode entrar, fique à vontade. Eu estou cheia de assuntos. Vamos então começar falando sobre traição? E aí? Já traiu? Foi traído? O que é que você fez? Bora ver? Roda. João, que amava Maria, que amava Raimundo, que amava Lili, que não amava ninguém. Quem nunca amou e não foi amado. Quem nunca traiu ou foi traído. São as armadilhas da vida, pegadinhas do coração. Mas o que a gente faz nesse momento? O senhor já traiu? Complicação. O que se nunca te diga. O que se nunca te diga. Ninguém está vendo. Já foi traído? Às vezes a gente trai até pelo pensamento. Mas trair pelo pensamento é traição, é? Com certeza. O que a gente pensa já se magnetizou, já está no espaço. Gente! Todo mundo tem esse percalço na vida, né? Já aconteceu no passado, há muito tempo, mas nada mais a ver hoje. E aí, o que você fez? Fiz nada. Mas como você soube? Eu percebi. Como que você percebeu isso? Dá dica, porque tem como perceber isso. É porque ele não ficou mais atencioso, se for isso. Garotas Dicas, se ele não ficar atencioso com você, então é sinal que tem alguma coisa estranha. É, é... Já traiu? Também não. Nossa, fiel. Hum... Foi traído? Também não, que eu saiba não, né? Fale a verdade. Já traiu? Já. Foi traída? Foi. Foi. E você tem um conselho? Mas quem foi traído? O que a pessoa faz? Ele busca a Jesus, que Jesus pode mudar tudo. Ter calma, paciência, cada um seguir o seu lado. Se acontecer uma coisa dessa aí, é só isso mesmo. Olha, a traição, ela envolve sempre dissimulação. Ela envolve mentira, ela envolve incoerência. Ou seja, quando o indivíduo se comporta de uma maneira diversa daquilo que ele falou ou prometeu que iria fazer, junto àquela outra pessoa. Então, a outra pessoa se sente traída, porque ela esperava um determinado comportamento, e a pessoa se comporta de maneira diversa, oposta muitas vezes, né? Ferindo sentimentos, gerando mágoa e mal-estar. Olhe, dizem que os homens traem mais do que as mulheres. É verdade isso? Verdade? Verdadeira? E você falar isso na maior cara de papas. Já traiu? Aff, Maria, inúmeras vezes. Eu já. E aí, como foi que você passou por essa situação? Eu tranquilo, diz que o corno rico é tranquilo e consciente. Já o corno pobre, zangado e valente. Que seja, continue o corno também, né? Como assim? As pessoas geralmente traem porque elas têm dificuldade de assumir determinadas posturas, pensamentos, atitudes. Elas acham que, se elas mentirem, se elas dissimularem, elas vão conseguir resultados mais fáceis, sem muito esforço. Elas acham que, se forem verdadeiras, elas provavelmente serão punidas. Então, elas traem para obter vantagens de maneira mais simples, de maneira mais rápida, de maneira mais fácil. Meu filho, se você já foi traído, perdoa. Isso é bobagem. Não vai ter nada, rapaz. Isso é bobagem. São coisas que colocam na sua cabeça. Isso não existe. São coisas que colocam na sua cabeça. Perdoem meu marido. Tocou ele até hoje. Dá-lhe a pena? Valeu. 26 anos já de casada. Só perdoa e fica no silêncio, porque o tempo se carrega de fazer tudo. Eu não fiz nada disso. Eu vou ficar na sofrência, viu, pai? Porque você porta o pacote e tal. Tá tudo certo. Não, nunca traí. Nunca? Mas fui traída. E aí, o que a senhora fez? Conta pra gente. Não fiz nada. Deixei lá. É? Ficou com ele? Fiquei, fiquei. Tenho quatro filhos com ele. A maioria das estatísticas tem demonstrado que ainda o homem, percentualmente, trai mais do que as mulheres. Mas essas estatísticas estão se modificando. As mulheres estão traindo cada vez mais. E o que a gente percebe é que a cultura machista incentiva o homem a trair. Então, quando o homem trai, ele é elogiado, é chamado de garanhão, o pegador. E a mulher, quando trai, é chamada das piores coisas. É desqualificada. É uma mulher que não tem vergonha na cara. Então, ela é mais inibida pela sociedade de trair do que o homem. Mas, repetindo de novo, isso está se modificando. A mulher está cada vez mais se aproximando do homem em termos de traição. Eu acho que já devo ter sido traído. Mas nunca traí, não. Porque a traição... Nunca traiu! A traição... A traição, ela... Você se trai também como você trai, né? Então, existe um... O trem da vida da gente. Se você sai um pouquinho fora do trilho, você vai descarrilhar o trem todo. Eu penso assim, sabe? E eu nunca traí, nunca tive necessidade. Ninguém que eu quiser trair, acho que eu vou terminar a minha relação. Como foi que você conseguiu superar? Mandei ele catar coquinho, né? Dispensei ele e me valorizei mais. Foi traído? Que música pode ser, você dedica? Eu Sosseguei. Bora cantar um pouquinho? Começa. Eu Sosseguei. Ontem foi a despedida. Da balada dessa vida de solteiro. Ele é fiel mesmo. Uma música de romântico. É pra casar. Pablo nele? Qual, qual, qual? Sofrer essa música de Pablo aí. Tô indo embora. Levanta aí. Como é que é essa música? Tô indo embora, bora. A mala já está lá fora. Por quê? Tô indo embora, bora. Vou te deixar. Por favor, não implora. Largue, porque não vale a pena. Ah, é? Com certeza. É melhor fazer o quê? Partir pra outra? Com certeza. Abandonar e partir pra outra. Por que você tá sendo traído? Vai ficar insistindo em uma coisa que não dá certo? Na verdade, aqui eu vou até extrapolar. É possível perdoar. Agora, não é fácil. Exige, claro, uma abnegação, uma proposta, uma motivação pra isso. Pra pessoa perdoar, ela tem que estar ciente de que as pessoas erram, que elas errarão outras vezes, né? Elas têm que estar cientes de que as pessoas são falíveis e que se ela tiver uma postura de que não vou perdoar ou se comporta de maneira correta comigo ou não tem mais jeito, ela vai sofrer muito na vida, porque as pessoas sempre vão cometer erros, né? Você me deixou na sofrência, viu, bebê? Chora não, bebê. Chora não, bebê. Ele me traiu aqui, ó. Ele te traiu? Ele sempre. E você anda com a foto dele na carteira? Claro, porque ele que é homem do pacote do malote, eu vou largar o homem desse. 65% dos baianos são fiéis. Sério? Sério. Onde estão esses baianos, minha gente? Porque na rua... Estão casados. Posso falar rapidinho? Dicas, dicas, a gente adora dicas. Meu bem, você que é bem casado, assim, você se confia, você se garante. Você sabe que você é gostosa. Você sabe que o que prende não é você deixar ou não deixar o cara fazer alguma coisa. O que prende é você saber fazer as coisas bem feitas, entendeu? Me entenda. Faça bem feito, porque esse é o canal. Segunda coisa, dia de domingo de manhã é dia do cara assistir o Fórmula 1 ou jogar bola com os amigos. Pare de inventar feira, feira de animais, sei lá, passear no parque. Deixa o cara jogar a bola dele ou então assistir o Fórmula 1, certo? Outra coisa, se ele for Bahia, terça e sábado é dia de assistir o Campeonato Brasileiro. Se ele for Vitória, é quarta e domingo. Deixa o cara sair para tomar uma. Deixa o cara sair para tomar uma, assistir o Campeonato Brasileiro com os amigos. Você supera o trauma primeiro, começando a entender que as pessoas, como eu já disse anteriormente, não são falíveis. Então, se a pessoa começa a compreender que as pessoas sempre vão cometer erros para com você, não importa quem seja, marido, mulher, filho, amigo, você começa a entender a condição humana, ela é falível mesmo. E a partir disso, você começa a empreender um autodiálogo. O que é que eu proponho sempre? Estabeleça um autodiálogo com você mesmo, converse com você mesmo, veja quais são as perdas e ganhos de um fim de um relacionamento. E se você verificar que esses ganhos são interessantes, são atraentes para você, você começa a pensar no perdão. O perdão, como eu já disse, ele é passível de ser aprendido, desde que treinado. Então, a pessoa tem que realmente refletir muito, conversar consigo mesma constantemente e trabalhar suas emoções. Para ficar triste, Marília Mendonça não acerta, mas para ficar alegre, vai ser safadão, não tem jeito. Qual de Marília? É, em fião. É, em fião! Eu quero ver você morar no motão! Fiquei casada há quatro anos no civil, tudo direito, não casei nova, até. E para o meu relacionamento não chegar na traição, eu separei. Então, se você vê que está chegando na traição, a falta de respeito é uma coisa que, se você realmente não aceita, você separa. Agora, se você aceitar, você vai ter que superar sozinha. Não tem como prever uma traição, né? Aliás, é uma coisa que eu coloco, assim, de maneira muito firme, é assim, não tente ficar fiscalizando, vigiando o outro. Se é necessário isso, você tem duas opções. Uma, termina o relacionamento. Outra, começa a trabalhar com o psicoterapeuta para deixar esses comportamentos de lado, porque eles geram estresse na relação, dificultam a relação a dois, pode degenerar ou degradar a relação se você ficar muito vigilante, tentando ver se dá para prever ou impedir até, né, uma relação. Não é possível essa previsão. Eu vi que quis entender aquela história louca que você contou. Eu acreditei, fui fiel ao nosso amor Quantas vezes você me fez chorar Me dizendo não repetiria que você ia mudar Mas o tempo passou, você desperdiçou o amor Não choro mais por você Eu não, não choro mais por você Eu não, não choro mais por você Eita, dói demais, né não? Coração dói, meu Deus do céu Mas, o que fazer? Quando você trai, quando você é traído Eu acho que o mais importante é você ser fiel ao que você acredita E se você está disposto a ter vários relacionamentos De boa, mas as pessoas que estão envolvidas com você tem que saber também, né? E aí Alex, o que você faz? O que você acha da traição? Eu acho que depende das pessoas envolvidas, né? Por exemplo, se você está com uma pessoa E você de repente encontra um amor à primeira vista, né? Aí a traição vale a pena A traição vale a pena, meu Deus Se você for encontrar um amor, né? Um novo amor, né? Ah, um novo amor É romântico É, fica a dica Então tudo vale por um novo amor É, um novo amor vale Fora isso Não sai daí que no próximo bloco A gente vai saber sobre dicas de beleza E sobre a história da Praça da Piedade Não desconta Viu como foi rapidinho? Chegou agora? Relaxa que eu vou te atualizar A gente acabou de falar sobre traição Hoje ainda a gente vai ver uma homenagem que eu fiz a uma grande artista brasileira Vamos ter dicas de beleza E já já um pouco mais sobre a história da Praça da Piedade Você sabe o que acontecia por lá em 1700, 1800? Tá interessante Peraí que a gente já roda Ela vem com esse jeitinho Me trata com carinho Me chama de benzinho Oh, oh, oh Cabelo enrolado Todo encaracolado Me deixa amarrado É Que mexe comigo Ela é um perigo Faz isso comigo Não Da cor do pecado Tô apaixonado É Roda aí que eu quero ver Eu estou aqui na Praça da Piedade Você sabe o que aconteceu por aqui? Sabe por que a Praça da Piedade se chama Praça da Piedade? Não Não quero ir falar não Não, não tenho a menor ideia A Praça da Piedade fica pertinho do Centro Histórico de Salvador De um lado, o Gabinete Português de Leitura Do outro, a Faculdade de Economia da Úlfiba Pertinho da Avenida 7 Um lugar extremamente movimentado Cheio de comércio, cheio de assuntos, cheio de gente E além disso, é circuito do nosso carnaval No século XVII, a Praça da Piedade era a praça mais importante de Salvador Aqui, os condenados eram mortos E foi o que aconteceu em 1799 Na Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates Escravos, ex-escravos, padres, comerciantes Todos se uniram em prol da Bahia E você sabe o que os revolucionários queriam? Dentre outras coisas, igualdade, diminuição dos impostos Abolição da escravatura e independência da Bahia Eles se foram, mas esse movimento Foi o início da independência da Bahia Que aconteceu em 2 de julho de 1923 Antes da Praça da Piedade se chamar Piedade Era conhecida como a Praça do Hospício Porque onde hoje se localiza a igreja Antes, existia um hospício Além disso, existem duas razões Para que a Praça se chame Piedade Uma diz que em 1895 A Praça estava muito degradada E a população dizia Tende piedade dessa Praça A outra explicação É de 1799 Início de 1800 Quando os condenados eram mortos por aqui E as pessoas diziam Piedade Piedade dessas pessoas Gente, muito interessante, hein? A gente saber um pouquinho sobre a história da Praça da Piedade Pois é É interessante porque a gente conhecendo o nosso passado A gente entende o nosso presente E com certeza a gente consegue construir um futuro melhor Mas você conhece alguém? A gente precisa pra realçar a beleza dos olhos Tá? Vamos começar então Falando sobre as sobrancelhas O velho ditado diz que os olhos São o espelho da alma E umas sobrancelhas Bem delineadas Fazem toda a diferença Então é importante que elas sejam bem depiladas E bem contornadas Uma dica muito, muito bacana É você preenchê-las com lápis marrom Sem o exagero Pra que não fique parecendo frida Aquelas sobrancelhas muito pesadas no olhar Ok? Uma segunda dica É você usar o iluminador O iluminador dá uma impressão de uma pele mais natural Mais leve A gente vive no trópico Então é uma cidade de muito calor De muita luminosidade Então o iluminador tá super em alta E vale a pena usá-lo O delineado dos olhos Tá numa moda do gatinho, né? Você pode fazer com delineador Pode fazer com lápis marrom Você pode fazer com lápis preto Sempre marcando aquele contorno Lembrando que para aumentar os olhos Você usa os traços fora dos olhos E se você tem os olhos muito grandes E quer diminuir um pouco Então você pode fazer o contorno dentro Na área interna dos olhos Uma dica bastante importante Que muitas pessoas não utilizam É usar na pálpebra Embaixo dos cílios superiores Isso faz com que o contorno dos olhos Fiquem bem marcados Lápis branco O lápis branco Ele na parte interna do olho Ele dá também um ar Dos olhos maiores É importante ter sempre na bolsa Um lápis branco Você pode inclusive No contorno interno Abri-los E fazendo um esfumadozinho Com os próprios dedos Lembrando que o dedo tem que estar limpo E bem higienizado Aumento dos cílios Os cílios você pode fazer o seguinte Você pode usar um Curvex Você pode usar várias edições de rímel Para aumentar um pouco O preto Eu acho que a dica realmente é o preto E principalmente a prova d'água Você pode usar também os postiços Se a proposta for uma festa Os cílios postiços também estão muito em alta Dica Muito importante Prefira sempre a versão de pelos Que são pelos naturais Ele vai dar um ar mais sofisticado E mais transparente na maquiagem O uso de batom Batom claro é importantíssimo Quando você carrega muito nos olhos Toma muito cuidado na maquiagem Para que você não carregue tanto Se você chamou muita atenção dos olhos Menos boca Mais boca Menos olhos Para não ficar tão complicada A sua imagem Durante essa maquiagem Curtiu? Ué Você não viu? Quer ver? Ou então quer rever Alguma das nossas matérias Ou então os nossos programas? É simples Entra lá na nossa página No Facebook Facebook.com Barra programa Cheia de assunto Ou então No nosso canal Youtube.com Barra Moema Bartir Oficial No próximo bloco Nós vamos ver Uma homenagem Que eu fiz A uma grande artista brasileira Sabe quem é? É a minha Quase isso Fica aí Que a gente vai ver já já A música baiana É universal Não é verdade? Eu adoro as estruturas rítmicas Que é a contagiante Você pode nem gostar muito Mas quando começa o som Você já começa a se balançar Diga se não é verdade Pois é Eu fui convidada pelo SBT Para homenagear Uma grande artista brasileira Ela canta a música baiana Mas tem uma pitada De pop internacional Quer saber quem é? Roda editor Para mim foi uma honra Poder homenagear a Claudinha Que é uma das grandes artistas brasileiras Muito obrigada A todo mundo do SBT Obrigada Claudinha Você super me representa É uma artista que o tempo inteiro Está produzindo E o que a gente precisa É disso Produção Obrigada mais uma vez A todo mundo do SBT Rodrigo Isa Natália Fernanda Patrícia Bravanel E eu fiquei tão encantada Com a produção Que eu resolvi mostrar para vocês Como funciona esse backstage Então nos próximos programas A gente vai acompanhar Um pouquinho da produção E dos outros artistas também Pensa Você perdeu alguma coisa? Quer rever? Rever? Ó Agora 22h30 A gente vai estar Retrimitindo Lá no meu canal No Youtube Youtube.com Barra Moima Bartir Oficial Chegou a hora do beijo Meu beijo especial Para Anderson Amaral Dona Juju Alex Ferreira Meu músico Que tocou hoje Por sinal Vitor Cadê você? Tô te esperando hein Pathy Marcos Albuquerque Obrigada Obrigada pela atenção Pelo carinho Pela audiência E você já sabe Toda sexta A gente está aqui A partir das 22h Eu sou Moima Bartira Pode entrar Com a vontade Semana que vem A gente se vê Beijo Sorriso Uh Valeu Hoje ela só quer paz